Música Os parlamentares interromperam a sessão nesta quarta-feira para o pronunciamento da prefeita de Angelina Roseli Anderle. Ela veio divulgar a realização da 26ª edição da Festa do Queijo e do Mel, de 16 a 18 deste mês. A prefeita veio acompanhada da rainha e das princesas da festa e falou sobre a importância destes produtos para a economia do município. A programação da festa inclui shows locais e nacionais e uma feira que já é tradicional na cidade. A Feira do Vale, nós temos essa exposição todos os domingos oferecendo aos turistas que vêm visitar a nossa cidade. Nós temos o turismo religioso, que é o nosso santuário, onde muitos visitantes visitam a Gruta de Angelina. E gostaria de convidar a todos para prestigiar conosco essa festa que valoriza os nossos agricultores de Angelina, porque hoje nós temos muitos apicultores, nós temos muitos agricultores que produzem o seu leite, onde fabricam o seu queijo, e eles têm essa disponibilidade de estar oferecendo para os turistas e para a própria comunidade de Angelina. É uma delícia os produtos deles. A prefeitura espera um público de 8 mil pessoas nos três dias do evento. A rainha da festa fez um convite à população catarinense. Convidamos a todos para estar participando e prestigiando a nossa festa do queijo e do mel, que é a 26ª edição, lá em Angelina. Contamos com a presença de todos.